Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Nós vamos passar aqui um resumo geral, bem interessante, bem importante, a respeito das inscrições, tanto para o quadro administrativo, quanto para o quadro do magistério. Então, eu vou deixar um documento aí na descrição, vai ter um link aí para você estar baixando. Então, basicamente, tem um resumo geral, já com o link de onde você tem que fazer a inscrição, já do site do www.contratação.educação.mg.gov.br. Já estou aqui na página da inscrição. Então, vai estar lá na descrição, também para o quadro do magistério. Tem aqui os cargos disponíveis, vou abrir aqui também para mostrar para vocês. Está aqui também já, na nossa tela aqui, o convocação.educação.mg.gov.br. E todos os detalhes das inscrições, das alterações e do resultado final. Então, fique nesse vídeo que a gente vai estar divulgando todos esses detalhes. Então, já se encontra aberto as inscrições para o preenchimento aí do funcionalismo público do setor da educação, do magistério e do quadro administrativo para o ano de 2022. Nesse vídeo, eu vou trazer aí um resumo de todas as datas e todos os procedimentos para que vocês possam ficar atentos e não perder os prazos aí do período de início da inscrição e do término até a sua classificação final. Então, quem pode escrever nas funções? O SB, auxiliar de serviços gerais, o ATB, que é o assistente técnico de educação, que é o auxiliar de secretaria, o AEB, que é o analista de educação básica. Então, você pode escrever nessas três funções e mais três do quadro do magistério. Então, você pode fazer seis inscrições aí no site. Três no contratação e mais três no convocação. Então, para você escrever aí nessas funções, que eu mostrei anteriormente, acesse o www.contratação.educação.mg.gov.br E você chegando lá, você irá encontrar mais informações no site. Poderá até ler as resoluções. Então, o candidato para o magistério, ele também pode se inscrever nas três funções, ele pode ter três inscrições aqui e escrever também nas três funções lá do quadro administrativo. Só que não pode assumir as seis, ele pode assumir um cargo em cada função. Então, aqui está disponível para analista de educação com respeito ao escolar, o especialista de educação, que é o supervisor, e o PEB, que é o professor para todas as áreas de disciplina, regente de turma e biblioteca e também professor de apoio. É só acessar o www.convocação.educação.mg.gov.br e fazer as suas inscrições. Lá também você irá encontrar todas as informações necessárias para o preenchimento das inscrições. Então, as inscrições, eles estão abertas desde as 16 horas do dia 17 de 12 de 2021 e ficará aberto até as 12 horas do dia 27 de dezembro de 2021. Porém, aí vai ficar aberto apenas uma semana. Alteração da inscrição. Pessoal, todos sabem aí que vai ficar um período aberto para fazer aí as alterações. Caso você errar, jogar informação incorreta, você tem do dia 7 de janeiro até o dia 10 de janeiro para fazer as suas correções. Não esqueça de imprimir o comprovante assim que você fizer aí a alteração no seu cadastro. O resultado final vai estar disponível a partir do dia 7 de janeiro que vai sair uma lista preliminar. E no dia 18 de janeiro sairá a lista definitiva. Então, fique atento aí. Acompanhe os nossos vídeos, acompanhe o nosso canal. A gente vai postar várias informações nesse sentido. Muito obrigado a todos. Valeu!